Passamos agora aos comentários do Zé Roberto. Eu, longe de querer pautar o Zé Roberto, não querendo afastá-lo do tema do seminário que é Relações Brasil-China, queria pedir que se ele pudesse, em algum momento, comentar se essa que é a grande incógnita, enfim, da economia global. Quer dizer, se esta desaceleração inevitável da China, que tamanho terá e se ela poderá se dar de maneira coordenada ou não, e os reflexos disso para o conjunto da economia do mundo. Zé Roberto, 20, 25 minutos para os seus comentários. Boa tarde a todos. Queria também agradecer ao presidente, ao Sérgio, por dar estar aqui. É um prazer de rever aqui o Cássio Neves, por quem eu tenho grande admiração e que mais me ensinou sobre China do que eu tenho eventualmente a falar nos nossos contatos nos últimos anos. A satisfação está aqui. E eu queria colocar nos comentários em torno de quatro tópicos, certo? Tópicos, questões que a China, acho que, coloca do ponto de vista do mundo como um todo e do Brasil em particular. O primeiro ponto, um pouco a ver com o que o Sérgio acabou de falar, é a ideia, a hipótese levantada pelo John Neal, com o ministro da Chefe da Goldman Sachs, do famoso descolamento, do decoupling. Se existe ou não esse descolamento, muito atacado nos dias de hoje. E eu acho que vale a pena mencionar por duas ou três razões. Primeiro, há um mau entendimento, meu juiz, um equivocado entendimento, quando diz, não, a Bolsa caiu aqui, a Bolsa caiu lá, portanto, não existe esse tal de decoupling. Eu não acho que esse seja o conceito que, de fato, o Jim O'Neill trabalhou. O conceito do descolamento é um conceito que está, a ideia está olhando, o crescimento do ponto de vista real das economias. Os ativos financeiros são globalizados desde muito tempo atrás, e a gente sabe, já viu esse filme muitas vezes, quando você tem uma contração, e essa contração está sendo nada menos do que espetacular, o equilíbrio de portfólio, as estratégias defensivas, a necessidade de fazer dinheiro onde você consegue vender, faz com que todos caiam juntos ou todos subam juntos, especialmente os mercados mais líquidos, o que inclui vários dos países que, eventualmente, estariam tendo algum grau de descolamento com relação à economia, especialmente o crescimento da economia americana. O entendimento do decoupling, essa é a ideia dos BRICS, dessas coisas lá por trás, vai muito na direção do que o nosso Cássio Neves aqui colocou. Uma ideia mais simples, mas não menos profunda, é que, em um conjunto de países, nesses quatro em particular, ao longo do tempo, o peso da demanda doméstica tende a crescer vis-à-vis ao peso do comércio exterior. Particularmente verdade na China, e exatamente o que o nosso Cássio Neves colocou. E eu acho que essa é uma hipótese interessante, acho que isso está ocorrendo, numa certa medida, e é isso que vai servir a um teste. Esse vai ser um teste severo, se esse decoupling de fato existe, e ele é o teste, o mais central é a própria China. Não só porque é o mais importante, porque é o que cresceu mais rápido, é porque o que tem condições de crescimento e de demanda doméstica, e eu queria adiantar que, por causa disso, acredito, e os economistas que vivem na China, que acompanham a China mais de perto, com os quais, os ensinamentos dos quais eu trabalho, partilham realmente dessa percepção. Para compor o número, se quiserem, a desaceleração da China vai ser algo entre 9% e 10%. É o que todo mundo, com o qual todo mundo está trabalhando, exceto por esse lado. É, São Mariano, qualquer coisa entre 9% e 10%, não inferior a 9%, até porque existe uma coisa que reforça esse ponto, que está dentro da ideia do decoupling, é que os chineses têm mais medo da deflação do que da inflação. E têm medo da deflação, porque tem uma taxa de investimento fenomenal, um crescimento de produtividade fenomenal, e, portanto, a tendência deflacionária chinesa é prevalecente da tendência inflacionária. A inflação recente, o embaixador também colocou, todos nós sabemos, é uma inflação essencialmente de comida. Tirando o preço de alimentação, a inflação chinesa cresce em menos de 2%. Isso tem uma implicação e uma oportunidade para nós, que certamente o Marcos vai falar, e vou mencionar brevemente sem entrar no setor de carnes, que é onde ele mais coloca. Então, eu queria dizer que a primeira coisa que coloca é a ideia do decoupling, e nós vamos ter um teste fundamental com o que está acontecendo. Minha expectativa é essa. A desaceleração chinesa será menor do que vai acontecer no remanescente da Ásia, não só pelo tamanho da taxa de investimento, pelo controle relativo que as autoridades têm do despenho doméstico, pela oportunidade de expandir gastos fiscais e assim sucessivamente. Esse é o primeiro tema que a China coloca. O fato do mundo como um todo se desacelerar como consequência do crescimento, da crise que está ocorrendo agora no sistema bancário, não me parece que seja uma evidência que derruba a ideia do decoupling. Simplesmente diz o seguinte, nós estamos num mundo globalizado que está mudando de pesos relativos. É isso para mim que é o decoupling, que é exatamente o que o embaixador colocou aqui no fim. Decoupling não é desligamento, não é colocação. Ao contrário, ele é uma coisa dentro desse mundo interligado, os pesos relativos de certas regiões vão crescer. E nesse sentido, a estratégia ótima, obviamente, é não se fechar ao mundo, mas flexibilizar, construir flexibilidade. E comércio exterior é uma coisa que ajuda a construir flexibilidade. Essa é a primeira observação. O segundo tema que a China levanta quando a gente pensa na discussão brasileira está ligada à ideia da desinuncialização. Um tema que, enfim, se quiserem, de doença holandesa, qualquer dessas vertentes, mas vamos falar de desinuncialização. São argumentos respeitáveis, mas eu acredito que, na verdade, nós escutamos a ideia de desinuncialização desde o início dos anos 90. E a única coisa que não acontece, a meu juízo, é a desinuncialização. Tenta-se demonstrar que a ideia, de várias maneiras, e os dados, por mais que se torturem os dados, não se consegue extrair, no conjunto da indústria brasileira como um todo, essa ideia de desinuncialização. A evidência é mínima. Setores muito específicos, equipamento médico, hospitalar, tem aí trabalho recente do BNDES, que, olha, são coisas muito pequenas. E este efeito é certamente menor do que os benefícios do comércio com a China estão trazendo para nós. Até porque, acho que todo mundo, hoje está muito mais claro, que nós não exportamos matérias-primas apenas. O Brasil exporta produtos provenientes das cadeias baseadas em recursos naturais. E é um reducionismo inaceitável dizer que isso se limita a grão de alguma coisa ou a minério, embora, no caso da exportação para a China, sejam produtos relativamente importantes. Por quê? Porque parte da revolução tecnológica que ocorre no mundo está no campo da biotecnologia, está no campo dos materiais, está no campo de uma série de segmentos e que, vamos dizer assim, que alavancam, que crescem, fazem crescer o valor adicionado nas chamadas cadeias de recursos naturais. Ora, como a China tem deficiências reconhecidas e notórias, particularmente na água, no solo e na energia, essas cadeias de recursos naturais tendem a ser ganhadoras junto com a China. E a sofisticação crescente que nós temos nessas circunstâncias abre oportunidades extraordinariamente positivas. Pensar a cadeia da cana-de-açúcar é muito mais que a cana-de-açúcar. Nós estamos falando hoje da alcoquímica, no futuro da redução celulósica, da transformação da celulose no açúcar e no alfa, e assim sucessivamente por esse lado. Então, além de pouca evidência dessa ideia da digitalização, a minha leitura sempre foi, não é de hoje, é o contrário. O Brasil tem uma oportunidade extraordinária e que vem se utilizando desde 10, 15 anos atrás para construir esta capacitação que aqui está aí colocada. Acho uma comparação instigante, gostaria de ter possibilidade de trabalhar mais tempo nisso, mas acho que não deixa de ser interessante a gente olhar nos últimos 15, 20 anos a trajetória de Brasil e de Argentina. A Argentina, na média, é muito mais voltada para dentro, muito mais fechada, especialmente nos últimos 8 anos, muito mais paroquial, muito mais provinciana e cada vez menor relativamente. Enquanto que a experiência brasileira dos últimos 15, 20 anos é a experiência do aproveitamento das oportunidades que esta globalização realmente aparece. Portanto, segunda observação que gostaria de dizer, China levanta esse tema da eventual desindustrialização e me parece que hoje o volume de evidência empírica que contraria esta ideia é bastante representativo. Terceiro conjunto de observações está ligado à China enquanto oportunidades. aqui eu vou só repetir o que o embaixador já colocou, mas que foi objeto de um trabalhinho que o Luiz Carlos, o Paulo Miguel e eu apresentamos no fórum do ministro Veloso, agora em maio passado, a frase do Luiz Carlos, bombástica, dragão de três cabeças, mas enfim, que diz que a China é para nós, para a economia brasileira, apresenta três grupos, as três cabeças, três características, digamos assim. A primeira característica é um grande importador desses recursos naturais, e fala com a China, a oportunidade é essa que nós estamos, nós estamos, eu acho, com bastante proficiência nos aproveitando. Segundo, a segunda cabeça é aquela que nos ameaça, dá um certo sentido, que é um grande exportador, quase imbatível, nos suspeitos de sempre. Teste ou calçados, setores desta natureza, que nos assustam, mas cujos resultados são, em termos de desindustrialização, são muito menores do que pode parecer, até porque o investimento brasileiro na China, o setor de calçados é um desses exemplos, é uma forma de fortalecer, como um todo, a indústria local. E o terceiro, a cabeça, que é a oportunidade mais nova, é a China consumidora, que também foi objeto de análise aqui do Cássio Neves, do embaixador, que está no seu início, exatamente, está certo? E esta é uma oportunidade extraordinária, por várias razões. Primeiro, como eu já mencionei, a China tem uma deficiência da natureza, que não vai mudar, de água, de solo, de disponibilidade de terra e de energia. Então, essa coisa abre oportunidades de forma extraordinária, especialmente na área alimentar, porque você precisa de água, de energia para produzir alimentos. Na verdade, é uma coisa até da Ásia como um todo. Por exemplo, nos grandes debates de hoje na Austrália, que vive permanentemente um problema de seca, a Austrália já foi definida, naquele relatório da ONU sobre mudança climática, a Austrália é definida como um indicador antecedente da mudança climática. Lá está acontecendo, mais cedo que em outros lugares, o resultado da mudança climática. Variações extremas de temperatura, secura permanente e assim sucessivamente, em um debate político na Austrália, se vale a pena exportar produtos agrícolas, porque eles são produzidos usando água e a alternativa é ou exportar certos produtos agrícolas ou ter água para abastecer as cidades. A China, em alguns lugares, chega a ter essa radicalidade. Não foram poucas vezes em que, para privilegiar o abastecimento de água, a agricultura de uma determinada região, de repente se vê privada de água e uma par daqueles 80 mil, 70 mil movimentos, digamos assim, no setor agrícola contra a política governamental tinha a ver com água. Era simplesmente o corte de água para privilegiar o abastecimento das cidades. Foi uma coisa que a autoridade política faria em uma cidade de 500 mil habitantes ou alguns hectares. Existem, ademais, existem enormes possibilidades nisso, porque nós, de longe, não temos dúvida, mas eu já mencionei isso uma vez com o embaixador, a China passou, dada a sua história de fomes catastróficas, tem na segurança alimentar um dos pilares da sua política até agora. Eu não tenho dúvida que isso está começando a mudar. E o exemplo disso aconteceu exatamente neste ano, quando aquela doença lá dos suínos fez a carne suína subir de preços extraordinariamente, com isso cuja alimentação subiu, com isso a inflação subiu, que esses janezes fizeram, e o Pedro Camargo me ensinou também um pouco isso, liberalizaram a importação de carne suína. A oportunidade que aparece é que, nesta zona da costa, mais industrializada e mais rica, é muito provável que o provimento, o abastecimento de alimentos se faça com produto importado e é uma oportunidade extraordinária para o Brasil. Da mesma forma, não apenas por conta disso, é natural que, neste movimento de crescimento com abertura, uma certa ocidentalização dos costumes. E a gente tem um exemplo anterior nisso do Japão. Muito pouca gente sabe que o Japão importa quase 9 milhões de sacos de café por ano, que é um consumo extraordinariamente grande. Adaptaram seus produtos a café gelado, coisas que arrepiariam brasileiros, produtos meio exóticos, de café, é um fato que consome 9 milhões no dia. Tem mais Starbucks em Pequim do que no Bahia. Exatamente. Além da Starbucks, a cooperativa dos cafeicultores de Guaxupé tem algumas lojas de café. Tem uma cafeteria de chiam, chamada Café e Chocolate. Exatamente. Junto com o chinês e com o grupo belga. É só um mostra de como você pode construir essas oportunidades de forma grande. Mesmo na área de bens de consumo, há uma certa sofisticação, seja na área teste ou de calçados, há um certo desejo de consumir produtos mais sofisticados, mas a ausência de renda para isso faz com que haja um mercado para sapatos que pareçam italianos, mas tenham custos de metade dos italianos, coisa que a Arezzo, a fábrica aqui local, algumas dessas indústrias aqui locais, estão começando a experimentar. Portanto, inclusive, criatividade, design, desse tipo de coisa, são oportunidades que se aparecem. Então, a soma de tudo, me parece que o conjunto de oportunidades que a China, o comércio de a China com o Brasil nos traz, é maior, significativamente maior do que as ameaças a alguns segmentos específicos. Finalmente, para não estourar o tempo, é inevitável dar uma pequena palavra, tentar dar uma pequena palavra sobre a crise atual, Brasil e China. Primeiro, em relação à crise atual. Eu acho que tem que ter uma certa humildade na análise da crise atual, porque eu acho que vale uma velha frase, uma antiga frase, que quem disser que sabe o que está acontecendo, está mal informado. A crise é complicada, ninguém sabe onde vai, onde vai chegar, a gente sabe, só que ela, de fato, é extremamente grave. Provavelmente, é a crise financeira mais grave desde a década de 30. então, a gente tem que ter esse cuidado. Ela é, no meu juiz, uma crise essencialmente do sistema bancário americano, com rebarbas no mundo inteiro, mas ela é fundamentalmente de Wall Street, se quiser, no sentido que são os bancos de investimento de Wall Street que desaparecerão todos, por conta de uma farra monumental de crédito, mas que vai ter efeitos para o mundo como um todo. certamente, a crise vai nos afetar diretamente, o canal direto de transmissão dessa crise para nós é crédito. O Malan, que eu estava sempre dizendo, os banqueiros se dividem entre a fase da ambição e a fase da covardia, está certo? No crescimento, são ambiciosos, quando as coisas se atrapalham, eles ficam covardes. e nós estamos na fase da covardia, ou seja, na dúvida, corta. Basicamente é isso. E como o dinheiro é fungível, na segunda rodada sofrem todos, quem especulou, quem não especulou, quem produz, quem não produz, por esse lado. E o resultado disso vai exigir mudanças enormes na regulação, vai exigir um PROER, algo que a gente entende, a gente lembra, está certo? Quer dizer, a sugestão... Eles até tiveram, a sugestão do Volcker hoje nos jornais é de recriar o PROER dos anos 80. É. Nós podemos até, temos até algum conhecimento, mas é inevitável, vai ter que existir um PROER para essa coisa andar, mas o resultado, eu acho, quem sabe o tamanho disso, é certo que é enorme, vai afetar o crescimento dos países desenvolvidos, seguramente, vai afetar o crédito, vai nos afetar, vai ser o primeiro teste, de fato, substantivo, de coisas como câmbio flutuante, da operacionalidade desse nível de reservas, e de uma política macroeconômica, francamente, expansionista, que eu acho que vai ter que ser alterado. Nesse sentido, voltando ao primeiro grupo de observações, eu quero crer que a China está razoavelmente bem preparada para enfrentar esse tipo de coisa. O que significa de que um dos caminhos importantes para o Brasil é continuar acelerando a sua ligação com as regiões de crescimento relativamente mais rápido. Nós vamos acelerar, vai ter um desafio fenomenal aqui dentro, não é pequeno não, perdas razoavelmente grandes, mas, a mim, parece que uma das consequências dessa crise é que vai reforçar essa ideia, essa necessidade do Brasil mais flexível, que é, ou seja, um país que é um global trader, e que, como tal, é capaz de, vamos dizer assim, de acelerar as vendas para onde está se desenvolvendo mais, reduzir para onde está se reduzindo. no conjunto como um todo há uma desaceleração, mas essa capacidade de global trader que nós desenvolvemos nos últimos 20 anos, onde tem a China como um dos elementos, vai ser um elemento útil, importante, para evitar que o tamanho da crise americana desembarque aqui. Não é dizer que a gente não vai sofrer, evidentemente, estamos no meio dela, não há como fazer, mas esta flexibilidade me parece uma coisa bastante importante. Mas não podemos ter ilusão, esta crise é enorme, é uma coisa de proporções realmente significativas. Vai nos atrapalhar também num certo sentido, porque nós vamos ter mais concorrência da China em terceiros mercados. A China, além de reduzir juros, diminuir o compulsório para defender o crescimento doméstico, também voltou a estimular certos tipos de exportação, diminuindo a taxação na exportação. Interrompeu a valorização do yuan. E interrompeu a valorização do yuan e alterou a política monetária. Então, operou na política fiscal, na política monetária e na política cambial, uma coisa tradicional na China, muito proativa. Ou seja, nós vamos ter mais, a China mais competidora nos mercados internacionais. Mas, certamente, sem que se saiba exatamente tudo o que vai acontecer nessa crise, essa flexibilidade comercial brasileira vai ser cada vez mais, vai ser cada vez mais exigida. e é uma das coisas que nós temos para que o impacto da crise internacional seja relativamente menor do que poderia ser de outra forma. Ou seja, olhando por qualquer dos lados, a relação Brasil-China é desafiante do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de analítico, do ponto de vista de consequência, mas, eu acho que, inevitavelmente, chega à mesma conclusão do embaixador. não há como pensar os próximos dois, três, quatro e mais demais anos sem que se coloque na estratégia de um relacionamento com a China como uma coisa central. Eu acho que nisso nós estamos todos de acordo. Queria encerrar, agradecendo aí mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e passar a palavra para o Sérgio. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Obrigado.